Bebezinha pessoal do ator Juliano Cazarré, a notícia acaba de ser confirmada, gente, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês que são novos em nosso canal, se inscrevam, ative o sininho, deixa seu like e vamos às notícias. A filha pessoal, uma bebezinha do ator Juliano Cazarré, que foi diagnosticada logo na nascência, quando nasceu com um câncer raro no coração, uma doença rara, portadora de anomalia de Epstein, isto mesmo, gente, então o Brasil orou e vai continuar orando aí, gente, pela filha do ator, isto mesmo. Isto porque neste último domingo, Letícia Cazarré recorreu ao seu perfil, a esposa do ator, para informar que a filha passará por outro procedimento cirúrgico no coração e pediu aos seus seguidores seguissem orando pela recuperação da bebê. Já o ator sempre deixaram, né, gente, aí evidências, a sua fé de que tudo correrá bem com a filha e nesse momento delicado não seria diferente. Nas postagens em que a mãe de Maria Guilhermina comunicou que o procedimento acontecerá aí durante essa semana, ela também enfatizou que conta com orações dos internautas. Amanhã, eu e Guilhermina vamos para São Paulo, que é hoje, pessoal, para mais um procedimento simples no coração dela. Contou, conto com orações de vocês, disse Letícia em suas stories, acrescentando que o look da viagem já está recolhido. Isto mesmo, gente, por meio das redes sociais, vários internautas se sensibilizaram, né, gente, com a história da pequena, ao saber do novo procedimento a ser realizado. Manifestaram as suas orações e energias positiva. Entregue a Deus, ele vai curar. Deus abençoe, vai dar tudo certo, se Deus quiser, amém. Deus no controle de tudo, Deus proteja, vai dar tudo certo, Deus abençoe essa pequena. Foram essas, gente, aí, vários outros comentários, né, gente, que a família recebeu, e recebendo esse carinho do público, né, gente, também o apoia, as energias positivas. E continue orando, né, gente, aí, pela filhinha pessoal do ator Juliano Casarré, ao saber que está, né, gente, aí, de novo, mais um procedimento no hospital. No Brasil, né, gente, ora pela filha do ator, ao saber o que, o que ela será, né, gente, submetida aí, né, gente, entregue a Deus, né, gente. Vamos deixar na mão de Deus que tudo ele fará, né, pessoal. A filha do Juliano Casarré, então, e Letícia Casarré, terá que enfrentar mais uma etapa difícil em sua vida. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações sobre a história de saúde da pequena, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Fico por aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.